Oi, tudo bem? Aqui é o Jefferson Calisto da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. E eu vim te mostrar uma casa que está aí a poucos metros da praia. A rua é calçada, é uma rua com bastante moradores. Aqui nós estamos no balneário Campos Elísios, quase na divisa de município entre Itanhaém e Mungaguá. Ó, é uma casa lote inteiro, em estilo colonial. Você pode ver esse telhadão de duas águas, né? Muito bacana. A fachada da casa está revestida nessa cerâmica que imita tijolinho. Aqui nós temos esse belo coqueiro. Tem moradores dos lados, comércios. O local aqui é muito bom. E hoje essa casa, ela está barata. É uma das casas mais baratas que nós temos à venda, assim com lote inteiro. Sim, esse terreno ele é grande e a casa está construída bem no meio do terreno. Vamos dar uma olhada nela por dentro? Logo na entrada nós temos um portão de madeira maciça. Os muros são bem altos, ela é bem fechadinha, bem segura. Aqui logo na entrada você pode ver que tem uma cobertura na lateral. Dá para colocar aí pelo menos uns quatro carros na garagem tranquilamente. E aqui, virando para o lado, nós temos esse belo jardim com plantas ornamentais, né? E é um belo espaço que você pode manter ou amanhã ou depois, se você quiser fazer uma piscina. Olha só que espaço bacana. Eu adoro jardim assim com plantinhas, né? Eu falei de colocar piscina, mas eu acho que como está bem pertinho da praia, acho que nem precisa de piscina. Eu aproveitaria a natureza e ia melhorar aqui um pouquinho mais esse jardim. Ó, a fachada da casa é toda revestida desse material cerâmico, que parece tijolinho à vista, né? Ela é toda em estilo colonial. Olha só que varanda gostosa, hein? Muito bacana. Aqui o quintal está revestido, algumas paredes com revestimento cerâmico, né? E ela falta aí alguns detalhezinhos aí, colocar mais um pouquinho de cerâmica, uma pintura. Mas ela está por um preço bem legal, que vale muito a pena. Por isso, eu vim te mostrar em detalhes. Olha só o tamanho dessa varanda. Dá para colocar uns quatro carros aqui no coberto nesse corredor. Aqui nos fundos nós temos uma área gourmet, com churrasqueira e forno a lenha. Aqui nós temos uma edícola. A área de lavanderia. O pessoal sempre pergunta, né? E aqui nós temos essa área coberta. Ó, aqui seria um forno a lenha, bem grande. Aqui tem uma churrasqueira enorme. Nossa, olha o tamanho dessa churrasqueira. Dá para você assar o bezerro inteiro, praticamente. É muito grande. Acho que é uma das maiores churrasqueiras que eu já vi até hoje. A abertura dela é enorme. Parece coisa de churrascaria profissional mesmo. Ó, aqui tem um banheirinho para servir quem está na área de lazer. Banheirinho até espaçoso. Um revestimento cerâmico. Ali tem um box que precisa colocar. Aqui nós temos uma edícola, né? Seria uma construção no fundo do terreno. Que aí você pode usar ela como cozinha e quarto. Ou como dois quartos. Aí fica a seu gosto. É um quartão bem grande. Olha. E já está todo com revestimento cerâmico nas paredes. Quer dizer, aqui você não vai precisar pintar mais. É só fazer aí os últimos detalhezinhos de acabamento que está faltando. E pintura aqui você não vai se preocupar. Então, essa área do fundo, aí você usa ela como você achar melhor. Como depósito, quarto de bagunça, como dois dormitórios, ou como um dormitório e cozinha. Aí fica a seu critério. Está bem legal, né? A casa realmente ela está boa. É no máximo uma pinturinha, uma parede ou outra que precisa fazer algum detalhezinho. E aqui ainda precisaria passar uma massa e uma pintura. Mas, de um modo geral, eu diria que essa casa está 95% prontinha, esperando por você. Falta só um último detalhezinho ou outro de acabamento. Por isso que ela está barata. Essa casa hoje é uma das mais baratas que nós temos à venda. Vale muito a pena. Ela tem toda a documentação. Comprou, pagou, a gente vai no cartório e já transfere ela para o seu nome. Ou, se precisar, a gente pode fazer um financiamento aí de uma diferença pelo banco. Chama a gente em particular para a gente conversar. Curte o vídeo. Dá um like aí, porque isso ajuda bastante o nosso canal. Se inscreve para você estar sempre recebendo as novidades aqui da praia de Itanhaém. E qualquer dúvida, chama a gente em particular. Olha, aqui seria uma sala, bem ampla até, com o balcão em estilo americano. Esse balcão está com uma tampa de mármore, né? E colocou um revestimento cerâmico azul. Ficou diferente. Aí é gosto de acabamento, né? Mas ficou bem diferentão. E aqui essa cozinha é enorme. Olha o tamanho dessa mesa que a pessoa colocou na cozinha. E ainda sobrou espaço. É uma mesa aí de oito lugares. Realmente. Aqui o espaço para o fogão. A pia de granito. Com armários embaixo, né? Então, olha. Deu para colocar aí todos os eletrodomésticos. Tem bastante espaço de circulação. E ficou bem grandona essa cozinha. Aqui é uma sala. Bem aconchegante. Sala para você poder assistir aí a sua televisão. Descansar na sua poltrona. Enfim. Confraternizar com os amigos. Ficou bem legal. Bom, aqui nós temos o primeiro dormitório. É um quarto bem grande. Com esquadrias de alumínio. Né? Está em ótimo estado de conservação. Bom, eu diria que essa casa por dentro, olha, nem pintura não precisa, viu? Por fora falta aí um detalhezinho ou outro. Mas por dentro está boa. Dá para você passar aí o ano novo com a família. Se divertir. Pensar em termos de manutenção só lá pelo ano que vem. É um quarto bem amplo. Na medida certa aí para acomodar a sua família. Aqui nós temos um banheiro social. Com box de vidro. Azulejo até o teto. É um banheiro grande, né? E está bem acabadinho. Aqui a área do box também é bem grande, olha. Realmente é um banheiro espaçoso. Legal. A casa está toda com piso frio. Você vê que tem detalhes de granito nas soleiras. Realmente o acabamento da casa está muito bem feito. É uma oportunidade. Se você quer uma casa boa, bem estruturada para morar próximo da praia aqui em Tenhaém. Ou mesmo para veraneio. É uma oportunidade. Vamos dar uma olhada aqui no segundo dormitório. Vamos ver esse segundo dormitório. Olha, é um quarto bem grande, bem amplo. A pessoa colocou três camas. E ainda tem bastante espaço de circulação. Olha só. Realmente é uma casa espaçosa que dá para acomodar toda a família. Chama a gente em particular para a gente conversar. Ver certinho se você vai precisar fazer financiamento. Se dá para você comprar vista. Quanto que precisa dar de entrada. Quanto vai pagar por mês. Essa casa é uma oportunidade. Não perca tempo. Chama a gente em particular. Agenda a sua visita. E venha conhecer esse imóvel pessoalmente o quanto antes. Eu tenho certeza que você vai gostar. É uma casa muito bem distribuída. É uma casa bem simpática. Arejada. Com espaço para você colocar toda a sua família. Lembrando que a gente está aí a menos de 300 metros da praia. Eu vou terminar esse vídeo mostrando aqui um pouquinho mais da rua dessa casa. Para você fixar bem. Nós somos a sétima agência imóveis. Eu sou o Jefferson Calisto. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não perca tempo. Chama a gente em particular. Aquele abraço. Fui!